Um problema, né, de uma doença que continua trazendo aí graves consequências e mortes também em todo o nosso Brasil. Aliás, os dados atualizados, eles trazem aí algo muito preocupante com relação aos diagnósticos de câncer. Números referentes ao ano passado, né, Kimber? Exatamente, Samuel Sintra. E a gente vai trazer aqui na tela do JR23, pra todo mundo que nos acompanha via internet também, pelo canal da nossa NETFranca, essas informações tão importantes a respeito da saúde. Considerada uma das principais causas de morte no mundo, a incidência do câncer segue crescente, ao ponto de médicos e especialistas dispararem alertas para uma possível epidemia da doença em pessoas mais jovens. Atualmente, a enfermidade mata mais de 9 milhões de pessoas por ano, ao redor do mundo, e foi diagnosticada em mais de 700 mil pacientes somente aqui no Brasil em 2022, segundo o Inca. Bom, causado por diferentes fatores externos, hábitos de vida e muitas vezes, ou muitas vezes, por predisposição genética, de acordo com a OPAS, OMS, a Organização Pan-Americana da Saúde, entre 50, aliás, entre 30 e 50% dos casos de câncer poderiam ser evitados a partir de medidas simples de controle, detecção e tratamentos precoces, fatores que impactam diretamente na chance de cura dos diferentes tipos da doença. Pois é, exatamente nesse aspecto aí que o Kinder tocou, né, nessas cuidados, nessas situações que podem ajudar a evitar o câncer, que o Brasil vem definindo também metas para tentar reduzir.